Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World na DLC da Realeza e eu quero já começar esse episódio aqui no Atrás da Esposa lá do Boi lá. Eu vou fazer o máximo possível para tentar deixar ela viva. O que eu quero lá para a colonia é que ela é boa. Ela é boa. Será que eu consigo? Caramba, pior que é difícil, mano, porque os colonos, eles batem muito forte. Eles batem para matar, pô. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Tá, vamos lá. Começar atacando já. Porque aí as duas lá estão distraídas ainda, eu já pego separado. Ô, Boi. Começar o ataque. Boi, volta. Que é a sua esposa, Boi. Nossa, o Croi tomou uma lapada. Beleza, essa eu tenho que morrer. Boa. E agora a Breixo. Eu tenho que tentar bater nela até ela ficar zoada e... Tá, vamos dar uns tiros para ver. Eita, tiro na cabeça, mano. Dor severa, morre em 12 horas. Será que ela consegue me alcançar na corrida? Ela alcança o Croi, eu acho. Ela tá com movimentação de 86% e o Croi tá com 54%. Vamos tentar o corpo a corpo? Menos o Croi. Opa, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Deixa eu criar aqui uma... Mais uma cama de prisão. Deu bom, hein? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui umas camas. Nossa, que perfeita, hein? Que perfeição. Tá bom, por enquanto tá bom. Quem ficou melhorzinho aqui é a verde, né? A verde pode resgatar? Pode. Capturar Breixo. E o restante tá liberado. Aê, mano. Sua esposa tá viva. O Odon tá fazendo o serviço ali de pegar as coisas. Vou colocar esse Odon aqui também pra fazer o serviço médico. Porque ela é boa. Serviço médico e faxina, beleza. Ok. Eu preciso me preparar pro próximo ataque. O Croi ficou meio zoado, mas eu vou usar a medicina boa. Vou deixar usar a medicina boa. Aí, beleza. O Ler tá juntando as coisas. Tá curando a verde. Peraí, como é que tá as coisas de restrição aqui? Não. Políticas. É, pra usar o melhor. Ok. Eu vou me preparar um pouco melhor pras próximas invasões. Porque eu não quero ficar batendo de frente com os caras, não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a Ler pra ajudar a construir. Que ela também é boa na construção. E quem pode podar também. A verde pode podar. E o Luhualdo fica na comida, né? É, Luhualdo fica na comida. Eu vou fazer aqui um esqueminha. Eu vou fazer o seguinte. Vou começar devagarzinho. Vou começar com duas. Eu preciso fazer uma coisa que seja mais segura pra eu enfrentar as invasões. Pelo menos por enquanto. Até eu ter uns equipamentazinho melhor. Eu vou criar aqui um. Acho que quatro tá bom. É muito, também é muito, né? E vou colocar o boi aqui pra construir essas coisas. Aí, vamos lá. Eu quero me preparar pras próximas invasões. Não quero ficar riscando aí. E, mano. Pura o cara aí. O cara é bom. Ó, e 85%, 100%. Tá usando a melhor medicina, né? Agora eu vou copiar isso aqui. Entrou em fúria lá, mano. Não vai bater na brecha, não, né? Ah, bateu na porta. Será que vai durar muito tempo essa fúria dela aí? Oi. Prioriza a construção disso aqui, mano. Tem que pôr uma porta aqui também. Fazer um corredorzinho da morte, né? Padrãozão. Colô, não precisa de resgate. Correu, não era nem pra você tá aí, mano. Deixa eu ver aqui. Caramba. Tá, vou soltar a pausa. Vamos ver o que que dá. Ih, a treta. Ih, mano. Despegou aqui. Que droga, hein? Pode matar o Odon, mano. Odon é da Quest. Aí. Beleza. Que droga, mano. O cara não dá uma trégua. Cadê o boi? Vai, essa porta aqui, boi. Tem madeira? Tem. Essa é a hora de descansar, meu filho. O bicho tá pegando. Ih, a alpaca morreu. Não, negativo, boi. Faz a porta. E depois faz essa parede. 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 E depois essa. Ele não fez a porta. Mano, você precisa terminar isso aqui. Pronto. Pronto. Pode dormir agora, se quiser. Restrição. Criar mais uma. Lá vem a invasão. Tá, eu vou criar mais uma área. Vamos lá. Expandir áreas. Gerenciar áreas. Nova área. Renomear. Seguro. Certo? E aí, eu vou expandir a área de seguro agora. Que vai ser. Dentro da casa. E aqui. Que é a área segura. Eu vou mandar todo mundo agora pro seguro. Certo? E vou pegar a verde. Que tá com a metralhadora. Peraí. Eles vão atacar direto? Mas vão se preparar ainda. Então deixa rolar. Cadê eles? Pronto. Ok. Depois desse ataque. Eu aumento minhas defesas. Mais um pouco. Deixa eles daí de casa. Que eles comem. Se divertem. Limpam. Tem que reconstruir essa porta aí da cadeia, né? Obrigado. Não adianta nada. Beleza. Estão vindo. Agora a verde veio pra cá. Vai ser meu boi de piranha. Só que ela tem uma metralhadora, né? É um boi de piranha com uma metralhadora na mão. Só vem, tiozão. Só vem que aqui tem pra você. Toma. Um tiro na cabeça já pra ficar esperto. Quê? Tá maluco? Eu tô aqui, ó. O boi tá dormindo. Deixa ele dormir. Ele ficou sem... Porra, não era pra eu ter vindo aqui, assim. Aí, beleza. Eu morri aí, mano. Não quero saber de você, não. É... Opa! Calma aí. Restrição. Sem restrição. Bombeiro. Mais. Aí, beleza. Deixa o cara agonizar até a morte. Shodon tá no osso, hein, mano. Minha comida também não tá boa. O Roaldo pegou ali uma alpaca ali pra fazer um lanche. Mais seis refeições ele vai garantir ali. Isso. Pega o material aí, mano. Deixa aí fora, não. Esperar o próximo ataque, né? Será que vale a pena eu trocar essa porta aqui? Desconstruir. Desconstruir isso aqui. Aí vai uma aqui, uma aqui e uma aqui. Trocar isso aqui por isso. É, precisão descansar, né, mano? Não posso também abusar tanto assim. A verde perdeu um pouco de vida, mas... Tá de boa. Tem asma, né, mano? O Croyo não dorme? Tá, quem é o meu responsável por cuidar dos prisioneiros? Guarda é a Ler. Ler ou Ler, né? Nomezinho. Como é que tá a comida? Tá acabando. Muita gente, pouca comida. Esperar a próxima invasão. E eu preciso... Trabalho... Do arroz. Colheta falhou. Caramba, tá ruim aí. Vai, mano. Olha esse arroz aí. Calcronho. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ô, meu filho, você é um agricultor. O que diabo é esse de colheita falhou em tudo? Esperando a próxima invasão. Esperando a próxima invasão. Aí, calma. De psico feminino. Tô precisando. Beleza. Chegaram. Vamos preparar? Vamos preparar. Enquanto eles se preparam... Tá pronto ali em cima. São quatro armadilhas. Aí, eu preciso de mais armadilhas aqui. Mais armadilhas. Onde é que eles estão? Estão aqui. Estão em três. Correte, faca e faca. Beleza. Tudo melee. E aí, mano. Faz o hang aí. Quando eles atacarem... Eu mando a galera pro seguro. A verde tá curada. E ela tá com calmante psico. Isso vai ser muito bom. Inclusive, pra Odon também. Beleza. Estão vindo. A extrição. Todo mundo vai pro seguro. E a verde tem pra cá. Um, dois. Três. Beleza. Toma. Tiro na bunda. Ok. O que eu tenho que fazer agora pra consertar essas armadilhas? Mano, eu preciso construir portas, né? Preciso de uma porta aqui. Aqui dá pra consertar por aqui. Então, pra consertar essas duas, eu preciso de uma porta aqui. Pra consertar essas duas de uma porta aqui. Essas duas de uma porta aqui. Essas duas de uma porta aqui. E aqui, com a fria por fora. O que? Fogo? Sempre esqueço de tirar a restrição. Vocês vão ignorar o fogo do lado de fora ali. Só porque... Seria um ótimo momento pra começar a chover, né? Mas o fogo tá indo pra cá. Então, tá beleza. O botão continua carregando. O Crowe tá se curando. E eu preciso que repare as armadilhas, né? Mas eu vou esperar ele descansar. Porque... O Boi tá cansado. O Boi meteu o capacete. Ele não quis nem saber, né? Eu tô meio que dando uma ignorada nas coisas que tem em volta. Mas eu coloquei esse bicho aqui. Esse Bumalupe aqui. Pra tentar pegar ele pra mim, né? Deixa queimar. Deixa queimar. Eu só vou descansando. O Crowe já acordou. Invasão. Ok. Restrição. Peraí. Deixa eu ver se vocês vão... Preparar por um tempo. Ok. Dois Arqueiro. Dois Arqueiro é de boa. Dois Arqueiro é de boa. Não precisa dessa armadilha, não. A barricada mudou a receita agora, né? Ah, começou a chover. Boa. Acabou a lenha? Nossa, mas tem um monte de trabalho ali pra podar. Ah, eu pus um monte de coisa pra construir, né? Aí, tá pegando mais lenha. Aí, faz comida aí, Lohal. Começou o ataque. Vamos lá. Será que dá tempo de chegar ali? Não, não deu. Não é possível que eu não vou acertar. Não vou acertar. Aí, tá na chuva, mano. A chuva fica horrível, a mira. Opa! Ó, tem uma coberturinha aí, pá. Ah, você é espertão, então. Vamos ver se vocês são espertos mesmo. Quero ver se vocês são espertos. Cadê? Vem. Toma, idiota. Vem você agora. Ah, isso aí foi mais ligeiro. Ou não, né? Ou não, né? Ok. Quanto falta ainda pra terminar essa missão? Três dias. Ah, não. Falta 0.9, né? 0.8 agora. Três dias que começou. Príncipe de colapso grave. Ordens. Cortar árvores. Preciso de mais madeira. Não terminou ainda a pesquisa de lapidação. Não, não terminou, mano. Elas tá feias. Aí, mano. Cozinha. Ficção. Bom, tenho medicina, então tá de boa. Preciso plantar minha medicina pra falar nisso, né? Hum, tenho plantação de medicina. Tenho esquecido desse pequeno detalhezinho. Detalhe bobo. Zona de cultivo. Plantar raiz da cura. Trabalho. Aconteceu, mano. O Bodom tá loucona. Irritada. Aí, faz de novo isso aí. Vou precisar. Pro e cópia. Risco de colapso grave. O Odon se acalmou. Risco de colapso grave. Quanto falta pra terminar essa quest, mano? Já deu, já. Cadê a shuttle? Hum, mais uma invasão. Vamos preparar por um tempo. Estão em três. É melee? Melee. Os três são melee. Isso é bom. Deixar eles descansar um pouco. Se curar. Comer. Esperar o ataque. Dessa vez, eu não vou colocar as na área segura, não. Se não, eu vou acabar... Aí, beleza. Trazer a verde. Faltou a armadilha, né? Trazer ela pra cá. Nice. Menos um. Um. E o segundo. Corredor da morte, meu amigo. Entrou, morreu. Fugiram. Ok. Ok. Só soltar agora e esperar a shuttle. E acho que faltou uma porta aqui, né? Boi se curou completamente. Tem o quanto de medicina rara. Tenho três. Mas tem que usar, mano. Porque... Que eles se curem bem. Essa corte tá me lascando. É... Uma estrela normal. Duas estrelas hard. Três estrelas extremo. Quatro estrelas ultimate. É, não deu quatro dias ainda. Vai dar agora. Se eu tirar Sodom da base lock... De novo? Meu Deus do céu, mano. Eles vão atacar imediatamente. O que que tem aqui? Dois arqueiros. Boa. Dois arqueiros é de boa. O que que eu faço pra... Faço isso aqui, ó. Se eu ficar nessa posição aqui... Acho que eles vêm direto por cima. Não é isso? Hum... Veio um por baixo e um por cima. Tá. Chegou a shuttle. O vacilão lá vai pisar na armadilha. Ô, Dom. Não vou ficar esperando muito, não. No meio da treta. Ah, a Verge tomou uma flechada nas costas, mano. Isso aí é maldade, hein. Viu pra cá logo, que aí ela se mata ali atrás. Ô. Estou maluco? Vai embora daqui, miséria. Chegou uma escultura grande. Isso é bom? Isso é bom. Mano, meus colonos estão bem zoladinhos. Tá. Está lá no quarto da Verde, que ela é chatinha. Está se medicinando ali. Então, as portas aqui eu preciso de ir meio de cima. A galera se machucou um pouquinho, né? Ok. Doidorzinho da morte. Deixa eles construir ali. O responsável é a Ler. Não consigo. Peraí, eu tenho que controlar ela. Peraí, Ler. Social. Perfil social. Perfil social. Itens. Registro. Peraí, onde é que veio o negócio da... De falar com os prisioneiros mesmo? É aqui. Ah, não. É no prisioneiro, né? No prisioneiro. Aqui. É... Soltar. Soltar, que você já pode andar. E a Breixo é... Reduzir a resistência. Trabalho. Aí, beleza. Solta... Slopes teto ali. Está comendo demais. Troca a ideia com a Breixo. Vamos ver quanto é que está a resistência. Baixou de... 6 para 5.6. Beleza. Aos pouquinhos a gente chega lá. É a esposa do boi, né? Então ela vai dormir nessa cama com ele. Se tudo der certo, né? Melhorou minha relação. Ah, tem umas... Tem umas raízes de cura aqui, ó. Colher. Deixa eu fazer assim, que aí eu consigo colher de uma vez. Colher. Acho que deu uma acalmada agora, né? Vou rolar alto soltando xingamentos. Tá, beleza. Tá bom. Aproveitar e finalizar esse episódio por aqui, antes que dê alguma coisa muito ruim. A gente se vê no próximo episódio. Conseguimos pegar a esposa do boi, né? Liberamos o prisioneiro. Voltou um pouquinho lá de amizade com a outra nação. Devagarzinho a gente chega lá. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend